A marca coletiva é muito importante hoje para o setor, porque vai diferenciar a empresa que investe em moda, que é uma criação própria, e aquela empresa que investe em moda, mas uma moda às vezes copiada, uma moda comprada em outro setor para vender na cidade. Alex, você falou de uma coisa interessante, que é o investimento em criação. Porque, na realidade, é falado, às vezes, em Divinópolis, com algumas empresas que trocam etiquetas. E você está com uma proposta de ser criador de moda, é isso? A proposta da nossa empresa é fazer moda. Com isso, a gente pode trabalhar com muita antecipação, porque a gente faz uma análise do que vai ser usado, do que vai ser tendência, então a gente tem essa carta na manga. Você não vai esperar o que o outro polo vai fazer para você copiar, você já sai na frente. Nós estamos no inverno, eu já estou fazendo inverno 2020. Então, a gente trabalhar com a moda dentro da empresa, com estilo próprio, isso é uma coisa que te ajuda a alavancar até nas vendas, que você já entra em uma coleção já sabendo que vai ser usado. E a marca coletiva vai contribuir para isso? A marca coletiva vai ser muito boa, porque ela vai diferenciar qual é aquela marca de Divinópolis que fabrica de verdade, de 100%, e aquela que não fabrica. Então, a marca polo de Divinópolis vai diferenciar essas empresas. Então, a marca coletiva vai ser muito nova. Obrigado.